Eu digo oi, hello Eu digo oi, hola Eu digo oi até em japonês Eu digo oi, hello Eu digo oi, hola Eu canto, grito, pulo, danço E não me canso de falar Eu tenho um sorriso nos meus lábios pra te dar E olhos nos olhos nós podemos conversar Queria mesmo bem no fundo do meu coração Que as brigas fossem resolvidas com um aperto de mão Eu digo oi, hello Eu digo oi, hola Eu digo oi até em japonês Que é konnichiwa Eu digo oi, hello Eu digo oi, bonjour Eu digo oi até em francês Comanda levo Eu tenho um sorriso nos meus lábios pra te dar E olhos nos olhos nós podemos conversar Me lembro quando conquistei o meu primeiro amor Um cumprimento de bom dia Acompanhado de uma flor Me lembro quando conquistei o meu primeiro amor Um cumprimento de bom dia Acompanhado de uma flor Oi, hello Oi, hola Oi, hello Oi, hola Eu tenho um sorriso nos meus lábios pra te dar E olhos nos olhos nós podemos conversar Me lembro quando conquistei o meu primeiro amor Um cumprimento de bom dia Acompanhado de uma flor Eu tenho um sorriso nos meus lábios pra te dar E olhos nos olhos nós podemos conversar Queria mesmo bem no fundo do meu coração Que as brigas fossem resolvidas com o apeto de mão Oi, hello Oi, bonjour Oi, ça va Oi, hello Oi, hola Oi, bonjour Oi, hola 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 Oi, hola